Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça equipara a união estável e o casamento em casos de herança. Os ministros seguiram o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional a diferenciação entre os dois regimes. O caso analisado foi de um homem que morreu enquanto mantinha uma união estável e tinha um filho adotivo. Os irmãos e um sobrinho do falecido entraram com a ação para anular a adoção, alegando ilegalidade no ato. A sentença de primeiro grau não reconheceu a legitimidade dos autores da ação, porque na ordem sucessória, a companheira seria a parte legítima para propor a demanda. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a decisão com base em um artigo do Código Civil, onde os companheiros devem participar da sucessão em concorrência com outros parentes até o quarto grau. No STJ, o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, considerou que o STF já havia declarado esse artigo inconstitucional por fazer distinção entre casamento e união estável. O relator explicou que a companheira passa a ocupar posição idêntica ao do cônjuge na ordem de sucessão legítima. Por isso, os ministros declararam que os autores da ação não têm legitimidade para propor a demanda. Foi anulado já com essa repercussão, já adotando a nova sistemática de direitos iguais por conta da união estável. Então, se existe uma companheira, ela é que tem que figurar, ela é que tem que abrir e administrar o espólio. Então, e ela vai concorrer de igual, como se casada fosse no regime de casamento.